Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de deixar aqui um aviso para vocês, é que hoje não vai ter vídeo da apresentação, por qual motivo? Motivo de ser a mesma apresentação de ontem, e como eu falei para vocês, que eles priorizam muito os turistas, então assim, as programações são repetidas, porque tem turista que não chegou aqui ontem, então, daí eles vão ter a oportunidade de ver de novo, então vocês aí, espero que vocês me entendam, mas eu vou sair por aqui, pelos bairros, para mostrar para vocês mais um bairro aí, que vocês não conhecem, e que eu não tenha filmado aqui no canal, então esse é o motivo de eu falar para vocês, no qual não vai ter vídeo hoje, da apresentação aqui da magia da Páscoa, de Nova Petrópolis, mas aí eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, a playlist completa que eu criei para vocês, da apresentação aqui, da magia da Páscoa, da cidade Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul.